O biohacking é seguro? Comer bem, academia, dormir oito horas por noite? Sem a menor dúvida. Agora, ingerir um coquetel de comprimido durante três dias seguintes. Você acha que dá certo? Claro que não, tá? Então, um coquetel de comprimido, em casos extremos, implantar eletrônico sob a pele. Só o seu médico pode responder essa pergunta pra você, tá? Então, você pode até não concordar com o biohacking como estilo de vida, mas ele chegou pra ficar, tá? Os avanços da medicina e da tecnologia, isso é cada vez mais necessário, tem aí, inclusive, a telemedicina, certo? Querendo ou não, a gente tem uma adiantada aí com o coronavírus, né? Um bom senso nunca é demais. Então, antes de fazer qualquer tipo de experimento com o seu próprio organismo, consulte um profissional de saúde. A ideia dessa jornada toda é apenas abrir a sua cabeça para a possibilidade. Aqui eu não tenho nenhuma receita médica, não tenho orientação nutricional, não tem diagnóstico médico e não é capaz de substituir as escolhas que você faz do seu médico, tá? Então, fica bem claro que esse material é para curiosidade e aplicabilidade da sua total responsabilidade.